Jornal da Manhã. Começa agora o programa vereador Armando quarenta e cinco um dois três que tem trabalho e mostra o que faz. Todo mundo sabe que o vereador Armando quarenta e cinco dois três defende a saúde, educação, segurança e obras como pavimentação de ruas, ele luta pelos direitos das crianças e adolescentes, pela geração de empregos e renda, além de apoiar o lazer, o esporte e o bem-estar social. No dia seis de outubro, vote quarenta e cinco dois três. Armando para vereador e para prefeito, vote quarenta e cinco. Rafael Bortoletti. Agora, fique por dentro das principais manchetes do dia e das informações de utilidade pública. Eu quero vereador Armando outra vez, quarenta e cinco um dois três. Seis de setembro de dois mil e vinte e quatro, sexta-feira, hoje é o dia do cabeleireiro. A temperatura em Viamão vai chegar aos vinte e três graus. E atenção! Na segunda-feira, dia nove de setembro, o Conselho Municipal de Políticas Culturais vai receber as obras cujos escritores viamonenses desejam expô-las durante a décima-oitava edição da Feira Literária de Viamão, que acontece de vinte a vinte e nove de setembro. As obras serão avaliadas e as selecionadas vão ser expostas no estante do Conselho. Mais informações pelo telefone cinco um nove nove e meia vinte e seis cinco cinco onze. Ainda na cena cultural, a Prefeitura de Viamão prorrogou até treze de setembro as inscrições para o edital de fomento direto à execução de projetos culturais de audiovisual da Lei Paulo Gustavo. No município, ao todo, vão ser distribuídos um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil reais. Todas as informações estão em edital específico na capa do site da Prefeitura de Viamão. A programação alusiva à Semana da Pátria, o aniversário de Viamão foi confirmada, um desfile cívico no centro, amanhã, sábado, dia sete de setembro, a uma da tarde, no centro da cidade. Depois, no domingo, dia oito, no Beco do Terzi, a partir das nove da manhã, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, também no domingo, dia oito, às duas da tarde, e na Avenida Liberdade, na Santa Isabel, no sábado, dia quatorze, a uma hora da tarde. Participe desta grande festa dos nossos alunos e entidades viamonenses. Agora é quarenta e cinco, dois, três. Vamos ouvir a mensagem de hoje do vereador Armando, quarenta e cinco, um, dois, três. Fala aí, vereador. Agora eu estou em Águas Claras, próximo ao Poço Artesiano, que foi construído pela Corsã, para esclarecer um fake news que está circulando e está trazendo muita preocupação e polêmica entre a comunidade aqui da região. Para tranquilizar a comunidade aqui da região de Águas Claras, é que esse poço artesiano foi solicitado pela Prefeitura de Viamão para abastecer a nossa nova, moderna e recém inaugurada unidade de saúde, que foi construída aqui pela nossa gestão. E também para abastecer a nossa escola de educação infantil, a creche que entregamos no começo desse ano para a nossa população. Também esse poço servirá para atender aquela comunidade que foi relocada aqui para a região. Cerca de 40 famílias que são de baixa renda, inclusive, que vão ter benefícios com a taxa da Corsã. E outros poços artesianos que estão sendo perfurados pela Corsã aqui na região de Águas Claras, serão para atendimento e reforço de água tratada para a região central de Viamão. Principalmente naqueles períodos de forte calor, onde costuma faltar água ali na região central e também no município de Viamão. E diferente do que está circulando em relação aos condomínios e as casas que possuem poços artesianos aqui na região de Águas Claras, a Corsã não possui nenhum tipo de autonomia nem autoridade para estar suspendendo essas estruturas. Então, não caia em fake news, procure os órgãos oficiais para se informar de forma correta. E conte comigo, eu sou o vereador Armando e meu número é 4523. E o meu mandato também é comprometido com os direitos e os deveres aqui da região rural de Águas Claras. Agora é 4523. Quer saber mais sobre o trabalho do vereador Armando 4523? Acesse o site e as redes sociais agora mesmo. E se quiser falar diretamente com o vereador, anote WhatsApp cinquenta e um nove nove noventa quarenta e cinco um dois três. Você ouviu o programa Armando quarenta e cinco um dois três. O vereador que tem trabalho e mostra o que faz.